Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem ali, tá oito blocos Vamo lá Vai ser feito que eu trabalhei com o filho Não sei Repara Vem aqui Vem aqui Vamo lá Vai Vem Vem aqui Vai Isso, não fica mais Vamo Vem, toca Pra cima Isso Continua Vai Isso Vamo Continua Vamos Isso Vai, pra cima Continua Vem, isso Pra cima Vai Aí Beleza